A Bolsa Espanhola reabriu esta segunda-feira em terreno positivo após a decisão das maiores empresas catalãs de transferir a sede social para fora do território autonómico. O índice IBEX 35 registava esta manhã uma subida de 1% na Bolsa de Madrid, graças à saída do vermelho de empresas como o Banco Sabadell, o Caixa Banco ou a Gás Natural Fenosa, os primeiros a anunciar a saída da Catalunha na semana passada. A agência de mutação Moody's saudava esta manhã a eficácia da medida na recuperação da confiança dos investidores, quando continua a descartar ainda um cenário independentista. Das sete empresas com sede em Barcelona cotadas no IBEX 35, apenas a farmacêutica Grifols descarta para já uma retirada, quando a concessionária de autoestradas a abertes e a imobiliária colonial discutem esta noite a decisão a tomar. Mas para lá dos pesos pesados, outras nove empresas como a multinacional da dietética Naturhaus alimentam a sangria desde agosto. A Catalunha alberga cerca de 7 mil empresas estrangeiras que representam 18% dos empregos e 29% da atividade económica da região. Dois terços destas empresas são europeias, de nacionalidade alemã e francesa e cerca de 15% são americanas. As alemãs Bayer e Lidl, instaladas no território, assim como a gigante sueca H&M, afirmam que preferem esperar para ver uma posição partilhada pelos construtores automóveis Nissan e Seat, que detêm duas fábricas no território e cerca de 18 mil trabalhadores.